E a Secretaria Municipal de Assistência Social está disponibilizando aos moradores em situação de rua da capital 20 barracas com capacidade para até duas pessoas. O repórter Lucas Barbosa tem mais informações. Mais do que as barracas são kits de higiene e também cobertores e colchonetes. O Isaíl dos Santos vai mostrar aqui essas 20 barracas que foram montadas aqui no mercado aberto da Avenida Paranaíba para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade social nesse tempo de pandemia e também de chegada da frente fria. Cada barraca dessa pode abrigar até duas pessoas, sendo casais, e é de forma provisória. Ao meu lado está o Secretário Municipal de Assistência Social aqui da capital, o Misair Lemes, para a gente falar dessa campanha muito importante, dessa ação muito importante nesse momento. Essas pessoas aqui foram atendidas, quais foram as condições e os critérios levados em consideração? Boa tarde. Boa tarde. Bom, inicialmente é um trabalho que nós estamos buscando reinserir essas pessoas na sociedade. Então o intuito é ter um primeiro contato com elas, fazer um perfil social e psicológico e também oferecer o abrigamento em nossas unidades de acolhimento que nós temos vagas. Mas para que isso aconteça, muitos têm resistência e a gente precisa de ter um primeiro contato com eles. Então tem um trabalho didático aí para ter esse primeiro contato, o perfil e encaminhar. Aqui nas barracas, eles têm acesso a um banho, um local adequado para fazer o banho, a sepsia, também fornecemos kits de higiene para que eles possam se higienizar. E também a questão do alimento, fornecido aí no período da manhã, um lanche, no período do almoço e à noite também com entidades parceiras que ajudam a assistência nesse momento. Então esse trabalho, ele será um ciclo completo de serviço social, onde nós estamos também em parceria com a Secretaria de Habitação, a CEPLAN, onde nós estaremos aí direcionando essas pessoas para os programas habitacionais sociais do município de Goiânia. Então é todo um trabalho que está sendo realizado com essa população, não só de oferecer uma barraca, mas de fazer um trabalho no sentido de reinserir essas pessoas na sociedade. Secretário, muito obrigado pelas informações e a gente continua aqui acompanhando, até vou pedir para o Israel mostrar, que é feita a desinfecção também do local ali com a solução, com água sanitária, justamente para garantir a proteção dessas pessoas durante esse período de pandemia também. Mas a gente também tem que saber como que essas pessoas estão recebendo, estão se sentindo protegidas. A gente está vendo imagens agora do seu Luiz Henrique Guimarães, que há seis meses está em situação de rua. Nós conversamos com ele também para saber o que ele achou dessa ação nesse momento que vem a ser confortável, não só pela pandemia também, por trazer mais segurança, mas também em relação ao tempo frio. Vamos conferir. Isso representa muita coisa para mim. Eu estava jogado na rua e muitas pessoas aqui me acolheram. Não são só vocês, são muitas pessoas aqui que merecem isso, merecem de coração, de coração, sério mesmo. Eu me emocionei, desculpa, tá? Desculpa. É um conforto que vem para o senhor nesse momento. Um conforto que vem nesse momento e eu gratifico. Primeiramente, é Jesus Cristo. Segundamente, é vocês, que têm esse trabalho maravilhoso de conversar com nós e receber aconchegantemente. Obrigado. Vai fazer diferença sim, né, seu Luiz? E olha só, eles ganharam também kit de higiene, a gente está vendo nas imagens aí resgatadas um pouco mais cedo, com máscara, pasta de dente, escova, sabonete e toalha de banho. Isso porque isso há uma estrutura aqui bem completa com um banheiro, inclusive para tomar banho também. Esse banheiro que vai ajudar nessa higienização conforme prevê, nesse momento que a gente precisa lavar as mãos com uma frequência bem grande. Então, durante essa entrega, dessa entrega também foi feito um café da manhã para todos eles, essa preparação para esse momento. E segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Goiânia, esse trabalho não vai parar por agora.